Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Maruti que me é boba ni na aba e burmã Como a gente que se sente na vida Se senta mal com que o gênei Se lhe entra, se maisa Se lhe coloca Se senta mal nos morceiras Se lhe dizempor que o vida Se lhe dizempor que cê Se lhe dizempor que o foda Se lhe dizempor que a gente pode Não háрупos para ele Eles sabem que Não dizemos, não dizemos Música 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 Música